Fala meus amigos aqui do canal, tudo bem gente? Vamos agora falar a respeito de um assunto, de uma pergunta que fizeram aqui no canal Eu vou falar em cima dessa pergunta E vou acrescentar algo a mais pra que você possa saber também Se acaso você não tiver aí esse conhecimento que eu vou te passar agora Vamos lá Fizeram a pergunta pra mim o seguinte Edson, com esse bloqueio que a Anatel vai fazer Há a possibilidade do SKS ser também bloqueado? E KS, SKS? Eu vou ser assim, vamos dizer assim, diretamente ao assunto com você Todo sistema de antena, seja ele qual for Seja ele qual for Ele tem um servidor na internet Ele passa por um servidor aqui na tela Vamos dizer assim Todo sistema que é feito via internet Seja ele SKS Ou até mesmo SKS Ele passa por um servidor aqui Tem gente que fala que o delay da questão do Do streaming é maior, é ruim, não sei o que Mas todo serviço passa pelo sistema de servidores Gente, tudo tem a sua hospedagem Certo? O sistema SKS, ele tem a hospedagem dele? Ele não depende Ele não depende Da internet pra funcionar Isso aí é verídico Mas ele tem um servidor Que quando você sabe Ele para É preciso lançar a atualização Para reforçar o A comunicação E se esse servidor for descoberto Certo? For descoberto Existe esse ponto X Desse servidor ser descoberto E aí conseguir um endereço de IP dele E ele ser bloqueado Aí vai dar um pequeno trabalhinho Para que esses servidores possam dar manutenção E criar outro IP Infelizmente essa é a realidade Gente, não estou aqui puxando farinha pra ninguém Simplesmente é a realidade Vai dar um trabalho Vai cair o sistema Mas depois volta Um servidor de SKS Do exemplo assim Do Ossat Se for descoberto Ele vai derrubar o IP dele Mas não tem como bloquear o servidor Porque simplesmente Esse servidor Ele é grande Ele tem técnicos Ele tem hackers do lado dele Infelizmente A Anatel aí falou Que ela está numa briga De gato e rato Não, ela está numa briga De leão com leão De gato com leão Na verdade, né? Porque infelizmente Essa é a realidade E não vai Ofelizmente, né gente? E não vai mudar Tipo assim Já tem mais de 10 anos já Né? Algumas marcas, né? Já Já se estabilizou aí no mercado Infelizmente Não existe Essa possibilidade de acontecer Porque já existe Anos e anos Funcionando Agora se eu te falar Uma coisa pra você aqui Edson Aí eu fico vendo aqui No YouTube também Pessoas dizendo Que recebeu contato Diretamente dos donos Do servidor Não Eles conversam Com as pessoas Terceirizadas Eles conversam Com as pessoas De outro Porque os donos Os maiorais Né? Dizer assim Donos dos servidores Ninguém sabe Nem onde que é Os servidores Eles ficam Nós aqui Aqui não sabemos Onde fica esse servidor Ele pode ser aqui Pode ser nos Estados Unidos Pode ser na Inglaterra Pode ser onde que for China Exemplo, né? Todo mundo sabemos Todos nós sabemos Que esses servidores Ninguém sabe o endereço É tal endereço Porque até mesmo Se a justiça soubesse Aonde que era um servidor desse Né? Se fosse em jurisdição Aqui da Exemplo Brasileiro Ou até mesmo de outro país Que também combate a pirataria Eles iriam bater lá E iriam fechar Servidores, gente Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Mas pensando Por outro lado, gente Os alternativos Vamos dizer assim Os piratas Que eles falam Eles afetam Apenas Ator Atriz Diretores Né? Só que Esse sistema Felizmente Né? Felizmente Gera Gera muito emprego Gera muita renda Para o Brasil Gera muito Imposto Pago Gera muita Capital de giro Indo e vindo Aqui no Brasil Essa é a realidade Por mais ruim que seja A realidade é Que ele gera Imposto Gera Capital de giro Gera renda Para o Brasil Então, gente É É contribuído Não tem jeito Por mais que ele Entra pelo Brasil Sem pagar imposto Aquele aparelho É gerado imposto Em cima dele Paga imposto Sobre ele Por quê? O trabalhador Ganhou aquele salário Vai no supermercado Fazer compra Compra o seu carro E assim por diante Né? Uma coisa Leva a outra Mas infelizmente Há possibilidade De derrubar O SKS Gente Analisando Que o sistema Nunca parou De tentar derrubar Né? Sempre na luta Infelizmente A verdade é Que não vão conseguir De forma nenhuma Conseguem Eu digo pra você Que o sistema alternativo Só vai parar Depois que fizer Um Uma lei Né? Causando crime Pra quem for utilizar Aí sim Aí sim Aí vai acontecer De 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 parar mesmo Mas infelizmente Enquanto isso Não acontecer Também Imagina Uma lei Que pode entrar Na casa da pessoa Não Aí a constituição Ela é afetada Então infelizmente Não se cria essa lei Devido a A constituição Não permitir Invadir a casa da pessoa Não existe isso De forma nenhuma Né? Pra mim por enquanto Certo? Então gente Mas infelizmente A sua pergunta Seria se o SKS Poderá ser afetado De 100% 1% De chance Que sim 99% De chance Que não Certo? Pode ser afetado Pode ser afetado Como sempre foi Sempre foi Todos os dias São afetados Mas nunca São derrubados Né? Porque eles Sei lá Que trem Que eles tem lá Que eles fazem Trabalham Né? O hacker lá Vai lá e resolvem Então eu não posso Falar muita coisa Porque aqui no Youtube Não tem como falar muita coisa Mas existe uma maneira De eles trabalharem lá E resolver um sistema De Né? De Vamos dizer assim Pra você Que a gente tem Nem muita palavra Às vezes Que a gente não pode Falar qualquer tipo de coisa Mas Derrubar de 100% 99% De certeza que não E 1% Pode ser que acontece Mas esse 1% Que se foi derrubado ou não Eles vão lá e revivem Né? Lançam de novo Sei lá Faz qualquer coisa Mas infelizmente não O IKS Gente Pode ser que seja sim IKS Pode ser que seja sim Derrubado com essa questão aí Por uns Por uns Alguns minutos Algumas horas Pode ser que seja Porque o IKS Ele é usado Servidores de internet Aí consegue Achar o IP Certo? Se você utiliza Assim um aparelho No IKS Esse Esse IP Esse IP Ele é Ele consegue ser Identificado Aí o seu provedor De internet Poderá bloquear Aquele IP Certo? Aí Como acontece Em muitos outros servidores Em muitos outros aparelhos Já aconteceu Algumas operadoras Já fizeram isso Já realizaram o bloqueio Do IKS Já realizaram o bloqueio Aqui em Colatina Mesmo aqui Teve uma operadora Que realizava o bloqueio E lá Conseguia fazer Desbloqueava E realizava o bloqueio O dono O cara que paga Internet Ele falou assim Eu que pago Internet Ou vocês que pagam Ligou pra eles Faz o favor Eu não quero Bloqueio nenhum Na minha internet Eu compro internet Pra mim usar Ela livre Desbloqueia Tudo que está bloqueado Esse IP Esse DNR Que está bloqueado Ele desbloqueia Porque eu pago Internet Pra mim utilizar Do nada Dentro de um 40 minutos Mais ou menos assim Foi desbloqueado Novamente E voltou a funcionar Certo? Então por que? Porque ele solicitou Isso aí Ele falou Que não queria Que bloqueasse O DNS dele Ele perguntou Se estava Respaldado em cima De alguma lei Pra fazer esse bloqueio Simplesmente A empresa O provedor De internet Respondeu pra ele O seguinte Porque O aparelho Foi identificado Como não homologado Aí O próprio sistema Bloqueia Certo? Mas Existe uma grande Pergunta em cima Disso aí Aparelho Identificado Como não homologado Existe vários Modelos de aparelho Que poderão Não ser Identificados Como homologado Vários Playstation Play 2 E assim por diante Vários modelos De aparelho Certo? E que são legalizados Que são corretos Dentro da lei Mas Se Acontecer Esse bloqueio Pode ser Que o IKS Seja bloqueado Sim Ou dê Uma grande Dor de cabeça Tá bom? Para resolver Esse problema aí Do bloqueio Dos IPs E assim por diante Porque o IKS É mais fácil É mais vulnerável É mais Claro a ser descoberto Porque simplesmente Esse IKS Ele trabalha via internet Já o SKS Se você nem quiser Colocar internet No aparelho Ele vai funcionar Por conta Vai funcionar normal SKS É livre de internet Depende somente Do servidor Que tá lá Esse servidor Que tá lá Ele tem Um hospedagem Dei lá Sim Se for descoberto lá Poderá ser bloqueado Mas 99% de chance Que não E o IKS Ele trabalha Com antena E internet Então Ele é mais fácil Ser descoberto Porque Ele está dentro Da internet Consegue descobrir IP Essas coisas tudo Pode ser mais fácil Pode ser que dê um trabalho Mas não Poderá acontecer O bloqueio 100% De exemplo Definitivo Como eu sempre falo Com você aqui Pode ser que conheça Esses ataques Né Reforçando aí Todo ano acontece Operação 404 Como você sabe Pode ser que muitas marcas Aí vão cair Realmente vão cair Isso aí é notório Marcazinha aí Que não vão Que não tem Credibilidade nenhuma No mercado E assim por diante Vão cair sim Isso aí Sem dúvida nenhuma Mas Pode ser que aconteça Né De Ter uma dor de cabeça E a mais Mas não coisas assim Que vão prejudicar O seu IKS E o seu SKS Tá bom meus queridos Pode ficar tranquilo Pode curtir Sua televisão aí Você que contratou Sky Pode ficar tranquilo Você que contratou Pode ficar tranquilo Você que tem aí O seu Stream Legalizado Como a gente Me pergunta aqui E o meu stream E o meu aparelho Homologado Gente Não será o box Que será bloqueado Porque eles não tem Autonomia nenhuma De bloquear uma TV box Certo Não tem autoridade nenhuma Simplesmente Será os IPs Dos servidores Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Então por isso Que eu venho trazendo Esses conteúdos Para você aqui Para que você entenda Quanto de mentirada Que estão sendo faladas Aqui Nas redes sociais Tipo Onde a gente vai Tem um vídeo Falando mentirada E a pessoa Não tem nem vergonha De vir falar mentira Aqui Então infelizmente Tem que ser feito Esse tipo de vídeo Para poder ser sincero Com você Esclarecer para você E te mostrar a realidade E a verdade Os box Não serão bloqueados Não serão bloqueados Simplesmente O que serão bloqueados Serão Os IPs Tá bom Então fique tranquilo Vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos SKS SKS Vai rodar Normalmente Pode ficar tranquilo Se tratando de alternativo Você sabe que Liso 100% Nunca foi Nunca existiu Vai ter problema Pode ser que tenha Mais um pouco Pode ser Mas vai ter problema Pode ficar tranquilo Tá bom Entrou para o mundo alternativo Tenha certeza Vai embranquear Uns cabelos Assim Ó Ó os meus aqui Embranqueou Mas depois Comecei a levar Com alternativo Ó Comecei a fazer Instalação para cliente É cliente me ligando De madrugada Se deixar Liga de madrugada Deixe 1h da manhã 6h da manhã 5h da manhã Eu nunca vi assim Tem gente que liga A TV 4h da manhã Para assistir televisão E está lá assistindo Né E se ligar 4h da manhã Não dê problema De vez em quando Me telefone Caramba 4h da manhã O cara me ligando 5h da manhã O cara me ligando Para ver televisão Aí não É complicado Ainda mais Tem uns que assistem Tá gente Eu não curto muito televisão A televisão fica mais ligada Quando eu vou ver um filme Alguma coisa assim Dificilmente Mas Exemplo A noite né E Quando eu vou testar Algum aplicativo Vou testar algum stream Testar alguma coisa Algum aparelho Aí sim Igual está ligado aqui Já está um tempão Já testando Aí sim Mas Eu parar de frente Para assistir Independente do tempo Só se o programa Me chamar muito A minha atenção mesmo Tá bom gente Muito obrigado a todos Vamos ficando por aqui Um grande abraço E show Tchau 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 Tchau